O POR O POR O POR O POR O CORRER O CORRER O CORRER O CORRER COMPRIMENTO 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 MANTER MANTER MAANTER MARAVILHOSO 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 Significativo 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 Método 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 Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Negativo 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 Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Opor Opor Ocorrer Ocorrer Comprimento Comprimento Manter Manter Maravilhoso 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 Significativo Significativo Método Método Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Negativo Negativo Hoje em dia Hoje em dia Ocasião 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 Tosse 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 Ofendir 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 Oferta 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 Resultado 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 Pecote 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 Participar 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 Disapport 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 Colar 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 Ocasião Ocasião Tosse Tosse Ofender Ofender Oferta Oferta Opinente Opinente Resultado Resultado Passo Pecote Salve Passo Despert 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 Colar Colar Poluição 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 Positivo 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 Pessuir 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 Grávida 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 Evita 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 Anterior 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 Princípio 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 Produtos 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 Proibir 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 Providenciar 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 Poluição 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 Positivo Positivo Pessuir Pessuir Grávida Grávida Evita Evita Anterior Anterior Princípio Proibir 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 Providenciar 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 Compra Raramente Perceber 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 Recuperar 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 Substituir 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 Pedido Responder 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 Proveja Banho 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 Recuperar Recuperar Substituir Substituir Pedido Pedido Responder Responder Proveja Proveja Banho Banho Carpinteiro 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 Sobre 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 Acima 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 Atrás 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 Aceita 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 Aviante 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 Quase 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Já 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 Mastigás 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 Acima. Atrás. Atrás. Aceita. Aceita. Aviante. Aviante. Quase. Quase. Ao longo. Ao longo. Já. Já. Mastigás. Mastigás. Escalar. 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 Comum. 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 Diario. 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 Discutir. 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 Esforço Elementar 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 Experiência 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 Farinha 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 Estrangeiro 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 Escalar Escalar Comum Comum Diário Discutir 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 Durante Durante Esforço Esforço Elementar Elementar Experiência Experiência Farinha Farinha Estrangeiro 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 Frente 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 Fritar 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 Danske Qualificar. 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 Quantidade. 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 Função Modesto 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 Profundo 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 Frase 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 Grau 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 Gramática 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 Frente Frente Fritar Fritar Qualificar Qualificar Quantidade Quantidade Função Função Modesto Modesto Profundo 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 Gramática Isolar 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 Solitário 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 Ansear 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 Alarme 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 Abandonar 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 Variar 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 Ostentar 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 Investigar 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 Preciso 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 Desaparecer Isolar Solitário Solitário Ansear Ansear Alarme Alarme Abandonar Abandonar Variar Variar Ostentar Ostentar Investigar Investigar Preciso Preciso Desaparecer Desaparecer Andida 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 Lamento 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 Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Justificar 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 Reforma 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 Deficaz 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 Tenderse Tender 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 Anexar 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 Inspecionar 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 A medida Lamento Lamento Morrer de fome Morrer de fome Justificar Justificar Reforma Debicar Debicar Tender Tender Anexar Anexar Inspecionar Inspecionar Parecer Parecer Seguro 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 Restaure Restaure Restaurar 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 Ocupar 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 Suspeito 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 Resmungar 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 Entreter 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 Começar 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 Consumir 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 Seguro Seguro Restaurar Restaurar Adquirir Adquirir Ocupar Ocupar Chorar Chorar Suspeito Suspeito Resmungar Resmungar Entreter 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 Começar 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 Consumir Consumir Compreender 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 acelerar preservar 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 maduro 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 falta 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 interromper 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 superar 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 modificar 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 compreender localização 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 acelerar acelerar preservar 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 maduro 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 falta 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 interromper 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 superar 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 exportar 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 modificar 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 estimativa 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 Conter Conter Apreciar 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 Insistir 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 Responsável 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 Próximo A reconhecer A reconhecer A reconhecer A reconhecer A reconhecer Distinguir 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 Envolver 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 Invadir 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 Recompensa 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 Estimativa Estimativa Conter Conter Apreciar Apreciar Insistir Insistir Responsável Responsável Reconhecer 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 Distinguir Distinguir Envolver 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 Invadir 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 Recompensa 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 Tormento 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 Lançamento Escape 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 Suportar 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 Exit 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 Rotina 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 Substituto 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 Negligência 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 Detalhe 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 Acalmares 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 Tormento 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 Lançamento Lançamento Escape Exit Exit Surtn Exit Rotina. Substituto. Substituto. Negligência. Negligência. Detalhe. Detalhe. Acalmar. Acalmar. Confundir. 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 Recibo. 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 Melhorar. 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 Promover 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 Apropriado 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 Difuso 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 Privado 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 Camada 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 Alterar 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 Especular 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 Recibo Melhorar Melhorar Promover Promover Apropriado Apropriado Difuso Privado Privado Camada Camada Alterar Alterar Especular Especular Impulso 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 Exercício 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 Ignorar 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 Esconder 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 Vajular 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 Excepcional 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 Personalidade 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 Ampliar 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 Impulso Impulso Exercício Exercício Ignorar Ignorar Representar Representar Esconder Esconder Total Total Bajular 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 Excepcional 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 Personalidade Personalidade Ampliar Ampliar Referir 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 Reembolso 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 Oportunidade 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 Poucos 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 Mederado 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 Confiável 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 Absorver 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 Produção 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 Meditar 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 Psicologia 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 Referir Referir Reembolso 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 Oportunidade Oportunidade Poucos Poucos Medrado Medrado Confiável 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 Absorver Absorver Produção Produção Meditar 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 Psicologia 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 Embaraçar 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 Reprovação 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 Resistir 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 Desconcertar 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 Afirmar 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 Admitem 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 Pedestre 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 Perseguir 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 Faz de conta Faz de conta Faz de conta Faz de conta Embaraçar Embaraçar Reprovação Reprovação Residente Residente Resistir 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 Desconcertar 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 Afirmar 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 Admitem 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 Pedestre 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 Perseguir 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 Faz de conta Faz de conta Faz de conta Circular 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 Contemplar 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 Lidar 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 Adaptar 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 Adotar Enviar 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 Convencer 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 Atributo 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 Pesquisa 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 Investir 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 Circular Circular Contemplar 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 Lidar 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 Adaptar Adaptar Adotar 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 Enviar 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 Convencer 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 Atributo 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 Torcer 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 Contar com Contar com Contar com Contar com Facilmente 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 Comunicar 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 Perplexo 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 Nervoso 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 Oposto 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 Perdão 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 Assistente 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 cronograma 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 torcer torcer contar com contar com facilmente facilmente comunicar comunicar perplexo perplexo nervoso nervoso oposto oposto perdão perdão assistente assistente cronograma 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 sincero 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 restringir 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 acalentar 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 Secuir 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 Genuíno 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 Selvagem 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 Intrincado 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 Exótico 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 Imperativo 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 Adequado 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 Sincero Sincero Restringir 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 Acalentar 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 Excluir 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 Genuíno 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 Selvagem 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 Intrincado 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 Exótico 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 Imperativo 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 Adequado 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 Mútuo 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 Espléndido 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 Brilhante ... Brilhante Supremo 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 Minucioso 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 Atlético 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 Final 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 Destrutivo 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 Distante 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 Librar 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 Mútu Mútu Esplêndido 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 Brilhante 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 Supremo Supremo Minucioso Minucioso Atlético Atlético Final Final Destrutivo Destrutivo Distante Distante Deliberar Deliberar Separado 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 Luto 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 Física 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 Obstinado 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 Experimentares 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 PONTUAL 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 GRUSSEIRO 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 Profrível 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 NU 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 FEMENINO 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 LUTO 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 FISICA 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 Obstinado Obstinado Experimentares Experimentares PONTUAL 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 GRUSSEIRO GRUSSEIRO PREFERÍVEL PREFERÍVEL NU 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 Deficiente 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 Conciso 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 Glicado 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 Tendência 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 Carreira 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 Voto 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 Escravidão 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 Arquitetura 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 Aplauso 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 Escravidão 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 Conciso Delicado Tendência Carreira Voto Escrevidão Arquitetura Aplauso Aplauso Escultura Escultura Termômetro 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 Suspender 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 Heredar 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 Característica 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 Reforçar 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 Acusar 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 Extremo 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 Esticam 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 Cerimônia 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 Arrepender 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 Termômetro 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 Suspender 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 Irdar Irdar Característica 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 Reforçar 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 Acusar 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 Extremo 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 Esticam 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 Cerimônia 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 Arrepender 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 Empreendimento 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 Atingir 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 Tragédia 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 Avarento 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 Desemprego 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 Externo 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 Equador 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 Estima 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 Racional 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 Alternativo Alphabetizado 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 Empreendimento Empreendimento Atingir Atingir Tragédia Tragédia Avarento Desemprego Desemprego Externo Externo Equador Equador Estima Estima Racional Racional Alfabetizado Alfabetizado Conservador 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 Puro 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 Obscurecer 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 Como São São. 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 Estrutura. 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 Aristocracia. 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 Salário. 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 Salário Grave 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 Zelo 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 Tentativas 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 Conservador Conservador Puro Puro Obscurecer Obscurecer São São Estrutura 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 Aristocracia Aristocracia Salário Salário Grave 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 Zelo Zelo Tentativas Tentativas Fardo 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 Reino 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 Aparente 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 Inteira 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 Estabucer 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 Exigem 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 Fornecem 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 Bruto 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 Quadro Armeção Quadro Armeção Quadro Armeção Quadro Armeção Fardo Fardo Reino Reino Vago Vago Aparente 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 Inteira Estabelecer 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 Exigem Exigem Fornecem Fornecem Bruto 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 Quadro Armeção Quadro Armeção Fonte 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 Crepúsculo 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 Consciente Abstrato Abstrato Concreto 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 Notável 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 Alivio 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 Excedente 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 Conceder conceder empreender 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 fonte fonte crepúsculo consciente consciente abstrato abstrato concreto concreto metável metável alívio alívio excedente excedente conceder conceder empreender empreender defesa 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 timido 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 durável 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 Cospiclo 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 Assimilar 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 Solene 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 Notório 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 Proceguir 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 Sútil 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 Utilizar 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 Defesa Defesa Tímido Tímido Durável 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 Cospiclo 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 Assimilar Assimilar Solene 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 Notório 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 Próximo Proceguir Proceguir Sútil 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 Utilizar Utilizar Converter 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 Desprezar 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 satisfazer 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 imamorial 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 construtivo 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 compensar 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 encontro 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 Típica 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 Intenso 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 Especializar 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 Converter Converter Desprezar Desprezar Satisfazer Satisfazer Imamorial Imamorial Construtivo Construtivo Compensar Compensar Encontro Encontro Típica Típica Intenso 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 Especializar 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 Trair 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 Dominar 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 Primitivo Aviação 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 Navegação 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 Recurso 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 TEMPORÁIO 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 PAR 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 AGRICULTURA 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 INCÔMODO 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 TRAIR TRAIR DOMINAR 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 PRIMITIVO 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 AVIAÇÃO AVIAÇÃO NAVEGAÇÃO NAVEGAÇÃO RECURSO 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 Agricultura Incômodo Incômodo Crueldade 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 Preencha 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 Jurar 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 Absoluto 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 Suplicar 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 Planar 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 Ajustar 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 Dissoluto Rigoroso 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 Crueldade Preencha Preencha Gerar Gerar Absoluto Renderizar Renderizar Suplicar Suplicar Planar Planar Ajustar Ajustar Dissoluto Dissoluto Rigoroso Rigoroso Felicidade 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 Antipatia 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 Reação 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 Atmosfera 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 Satélite 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 Excesso 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 Limora 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 Indispensável 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 Obrigação 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 Oráculo 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 Felicidade Felicidade Antipatia 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 Reação 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 Atmosfera 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 Satélite Satélite Excesso Excesso Limora 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 Indispensável 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 Obrigação Obrigação Oráculo 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 Irdeiro 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 ESSENCIAL 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 CONSTANTE 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 INCURÁVEL 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 INFINITO INCURÁVEL INCURÁVEL FINITO INFINITO INRESISTÍVEL INRESISTÍVEL Irresistível Irresistível Estéril 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 Distinto 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 Especial 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 Denso 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 Herdeiro 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 Essencial Essencial Constante Constante Incurável Incurável Infinito 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 Irresistível 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 Estéril 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 Distinto Distinto Denso denso diplomacia 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 testemunha 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 ambíguo 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 copa 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 anarquia 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 escrutínio 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 reputação 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 esporão 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 se faz at desiro desí 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 Diplomacia Diplomacia Testemunha Testemunha Ambíguo Ambíguo Popa Anarquia Anarquia Escrutínio Escrutínio Reputação Reputação Esporão Categoria Categoria Desgraça Desgraça Usó Utilitario 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 Panorama 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 Posteridade 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 Descendência Independência Independência Descendência Disfarce 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 Congresso 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 Geometria 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 Estada 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 Usó Utilitário Utilitário Panorama Panorama Posteridade Posteridade Descendência Descendência Desfarce Desfarce Congresso 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 Geometria 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 Estada 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 Órbita 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 Canal 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 Profecia 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 devastação 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 vivido 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 relação sexual relação sexual relação sexual contra 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 kennen sendo sendo somente semel somente identificação Identificação Imaginário 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 Impressionante 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 Canal Canal Profecia Profecia Devastação Devastação Vívida Vívida Relação sexual Relação sexual Contra Contra Semelhante Semelhante Identificação Identificação Imaginário Imaginário Impressionante Impressionante Ansioso 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 Arian Aria 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 Envergonhado 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 Tarefa 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 Brisa 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 Trazer 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 Atenção Atenção Com um ouro 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 Certo 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 Enganação 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 Ansioso Ansioso Ária Ária Envergonhado Envergonhado Tarefa Tarefa Brisa Brisa Trazer Trazer Atenção 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 Com um ouro Com um ouro Certo Certo Enganação 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 Faculdade 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 Queixa 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 Conveniente 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 Conversação 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 Custo 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 Crédito 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 Ingenar 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 Decidir 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 Partem 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 Faculdade Faculdade Queixa Queixa Cunitar Cunitar Conveniente Conveniente Conversação Conversação Custo 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 Crédito 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 Enganar Enganar Decidir Decidir Partem Partem Depender 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 Depressivo 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 Descobrir 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 Discussão 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Duvida 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 Educação 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 Esvaziar 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Igual Depender Depender Depressivo Depressivo Descobrir Descobrir Discussão Discussão Em dobro Em dobro Dúvida Dúvida Educação Educação Esvaziar Esvaziar O suficiente O suficiente Igual Igual Especialmente 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 Exatamente 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 Examiná 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 Examinar Com licença Com licença Com licença Com licença Falha 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 Justo 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 Apertar 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 Previsão 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 Inseto 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 Em vez de 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 Especialmente Especialmente Exatamente 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 Examinar Examinar Com licença Com licença Falha 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 Justo 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 Apertar 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 Inseto 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Faça um plano Faça um plano Faça um plano Certificar-se Pequi Certificar-se Pequi Certificar-se Pequi Certificar-se Pequi Ocupação Prisão 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 Secretário 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 Silêncio 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 Comércio Comércio Vegetal 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 Alegre 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 Faça um plano Faça um plano Certificar-se de Pequi Certificar-se de Pequi Ocupação Ocupação Prisão Prisão Secretário Secretário Silêncio Silêncio Temperatura 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 Comércio 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 Vegetal Vegetal Alegre 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 Limitar 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 Recurrei 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 Deleite 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 Almirante 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 Valorio Velório 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 Tesouro 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 Admiração 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 Assentimento 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 Renda 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 Combustível 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 Limitar Limitar Recorrer Recorrer Delay Delay Almirante Almirante Velório Velório Tesouro Tesouro Admiração Admiração Assentimento Assentimento Renda Renda Combustível Combustível Movilha 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 Mubilha Movilha Abrilho 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 Abrigo Território 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 Alternativa 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 Folhagem 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 Prefácio 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 Travessura 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 Saída 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 Superfície 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 Barganha 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 Mobília 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 Abrigo Abrigo Território Território Adriano Fleto Abris Abridenta A Ostrag Palmodicação Ele Caída Travessura Saída Saída Superfície Superfície Barganha Barganha Atrezar para Atrezar para Atrezar para Atrezar para Ignorância 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 Popularidade 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 Mercadoria 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 Antecessor 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 Hospitalidade 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 Traço 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 Traidor 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 Enigma 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 Consolo Atrasar Para Atrasar Para Ignorância Ignorância Popularidade 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 Hospitalidade Traço Traço Traidor Traidor Enigma Enigma Consolo Consolo Visão 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 Traição 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 Pasto 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 Genome 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 Embarcação 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 Espécime 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 Vestígio 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 Descanso 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 Culhaita 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 Tato 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 Visão Visão Traição Traição Pasto Pasto Renome Renome Embarcação Embarcação Espécime Espécime Vestígio Vestígio Descanso 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 Culhaita 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 Tato Tato Dor 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 Tumulto 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 Temperança Relance 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 Veia 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 Conclusão 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 Devernaio 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 Mistura 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 Especialista 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 Éstese Dor Dor Tunuto Tunuto Temperança Temperança Relance Relance Veia Veia Conclusão Conclusão Devernaio Mistura Mistura Especialista Especialista Éstese Éstese Pionairo 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 Vingança 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 Montante 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 Repouso 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 Autor 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 Público 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 Trono 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 Perspetiva 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 Expressão 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 Bem feito Bem feito Bem feito Bem feito Pioneiro Pioneiro Vingança Vingança Montante Montante Repouso Repouso Público 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 Trono Trono Perspetiva 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 Expressão 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 Bem feito Bem feito Bem feito Subúrbio 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 Desculpa 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 Proposta 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 Estagio Estagio Estagia Estagio Suburiado Suburriar Delenar Nacionalidade Entrada 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 Chegada 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 Ameaçadas De extinção Ameaçadas De extinção Ameaçadas De extinção Ameaçadas De extinção Subúrbio Subúrbio Desculpa Desculpa Proposta Proposta Estágio Estágio Suburriar 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 Danar Danar Nacionalidade 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 Entrada 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 Chegada 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 Ameaçadas De extinção Ameaçadas Ameaçadas De extinção Maioria 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 Temoso Temos Temo Temos Temo Temos Pista 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 Parlamento Juramento Juramento Raro 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 Receita 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 Imenso 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 Caçar 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 Maioria Temos Pista Pista Parlamento Juramento Juramento Raro Receita Receita Imenso Imenso Caçar Caçar Pressão Pressão Geleira 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 Metrópole 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 Predaria 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 Verso 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 Incapacidade 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 Compactar 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 Eleição 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 Caridade 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 Chaminé 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 Levantar 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 Geleira Geleira Metrópole 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 Predaria 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 Verso Verso Incapacidade 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 Compactar Compactar Eleição Eleição Caridade Caridade Chaminé 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 Levantar Levantar Reciclar 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 Distância 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 Armazenamento 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 Sena 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 Gesto 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 De uma vez De uma vez De uma vez De uma vez Direto 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 Conduta 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 Aspeto 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 Colónia 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 Reciclar Reciclar Distância 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 Armazenamento 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 Sena Sena Gesto Gesto De uma vez De uma vez De uma vez Direto Direto Conduta Conduta Aspeto Aspeto Colónia 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 Afinalmente 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 Comportamento 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 Decair 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 Pano 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 Imigrante 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 A filosofia A filosofia A filosofia A filosofia Vítima 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 Bilhão 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 Armamento 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 De uma vez só De uma vez só De uma vez só De uma vez só Afinalmente Afinalmente Comportamento Comportamento Decair 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 Pano 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 Imigrante Imigrante Filosofiam A filosofia Vítima Vítima Bilhão Bilhão Armamento Armamento De uma vez só Afinalmente 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 Ponto 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 Interação 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 Entrevista 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 Principalmente Guerra 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 Nativo 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 Nem 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 Obedecer 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 Operar 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 Finalmente Finalmente Ponto Ponto Interação Interação Entrevista Principalmente Principalmente Guerra Guerra Nativo Nativo Nem Nem Obedecer Obedecer Operar Operar Operação 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 Pena 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 Produzir 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 Provar 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 Rapidamente 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 Reduzir 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 Geladeira 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 Recusar 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 Religioso 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 Exigir 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 Operação Operação Pena Pena Produzir Provar 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 Rapidamente 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 Reduzir Reduzir Lá Onde Desastre Exigir Resposta 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 Rezo 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 Segurança 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 Sentido 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 Servir 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 Afiado 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 Subtrair 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 sugerir, 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 descanse, descanse, descanse. descanse, imposto, 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 resposta, resposta, rezo, rezo, segurança, segurança, sentido, sentido, servir, servir, afiado, afiado, subtrair, subtrair, sugerir, 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 descanse, descanse, imposto, 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 do que, do que, do que, do que, torne, 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 calças, 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 valioso, 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 Lazer 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 Propriedade 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 Organização 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 Nomear 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 Competir 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 Acusação 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 Do que? Do que? Tor Tor Calças 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 Valioso 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 Lazer Lazer Ad Bam Tem 1, 2, 3, 3, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 14, 14, 15, 20, 19, обязü t� System Organização Nomear 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 Competir Acusação Acusação Tortura 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 Graduado 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 Física 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 Chalé 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 Riqueza 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 Todo 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 Sei 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 Abandono 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 Aceitar 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 Conta 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 Tortura Tortura Graduado Graduado Física Física Chalé Chalé Riqueza 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 Todo 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 Sem 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 Abandono Abandono Aceitar 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 Conta 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 Conquistar 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 Viciado 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 Adolescência 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 Vantagem 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 Anunciar 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 Aconselhar 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 Analisar 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 Antiguidade 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 Auxiliar 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 Associado 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 Conquistar Conquistar Viciado Viciado Adolescência Adolescência Vantagem Vantagem Anunciar Anunciar Aconselhar Aconselhar Analisar Analisar Antiguidade Antiguidade Auxiliar Auxiliar Associado Associado Atrai 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 Horrível 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 Dobrar 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 Benefício 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 Respirar 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 Capaz 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 Cutar 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 Comparar 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 Complicado 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 componente 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 atrai atrai horrível horrível dobrar dobrar benefício benefício respirar respirar capaz capaz clutar clutar comparar comparar complicado complicado componente componente concentrado 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 conceito 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 Condição 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 Conformar 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 Enfrentar 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 Felicitar 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 Considerar 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 Consultar 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 Contato 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 Resumir 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 Concentrado Concentrado Conceito Condição Condição Conformar Conformar Enfrentar Enfrentar Felicitar Felicitar Considerar Considerar Consultar Consultar Contato Contato Resumir Resumir Contraste 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 Conveniência 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 Colaborar 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 Prever 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 Cooperação 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 Criatura 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 Criminoso 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 Cipinha 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 Dívida 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 Declínio 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 Contraste Contraste Conveniência 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 Colaborar 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 Prever Prever Cooperação 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 Criatura Criatura Criminoso Criminoso Cepinha Cepinha Dívida Dívida Declínio Declínio Escolher 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 Decorados 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 Diminuir 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 Defeito 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 Entregar 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 Descrever 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 Bagu Tela Bagu Tela Bagu Bagatela O comunismo O comunismo O comunismo O comunismo Maré 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 Espetáculo 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 Escolher Escolher Decorar 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 Diminuir Diminuir Defeito Defeito Entregar 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 Descrever Descrever Bagatela Bagatela O comunismo O comunismo O comunismo O comunismo Maré 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 Espetáculo Espetáculo Estátua 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 Sermão 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 Adversidade 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 Laço 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 Satisfação 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 Estado 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 Resgatar 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 Prado 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 Escassez 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 Desilusão 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 Estátua Estátua Sermão Desilusão 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 Estado Estado Resgatar Resgatar Prado Prado Escassez Escassez Desilusão Desilusão Decreto 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 Perigo 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 fluido 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 discípulo 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 miares de miares de miares de miares de nora meturgo nora meturgo nora meturgo dramaturgo trégua 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 gulicar 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 atrito atrito decreto decreto perigo perigo padronizar 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 fluido fluido discípulo 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 milhares de milhares de milhares de dramaturgo 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 trégua 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 gulicar 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 atrito 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 digestão 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 versículo 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 Conselho 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 Símbolo 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 Valor 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 Transição 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 Pausa 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 Silencioso 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 Paus Paus Pergaus Paus Paus Pessoal 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 Pessoal, digestão, digestão, versículo, versículo, Conselho, símbolo, símbolo, valor, valor, Transição, transição, pausa, pausa, Silencioso, silencioso, pergão, Pessoal, pessoal, Conferência, 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Acesso 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 Acompanhar 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 Irás 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 Orientação 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 Obstáculo 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Madeira 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 Majestade 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 Conferência Conferência Que vale a pena? Que vale a pena? Acesso Acesso Acompanhar 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 Ereje Ereje Orientação Orientação Obstáculo 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Madeira 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 Majestade 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 Obra Prima Obra Prima Obra Prima Estatura 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 Assumir 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 Consequência 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 Política 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 Aniversário 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 Alcance 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 Ponto de Vista Ponto de Vista Ponto de Vista Ponto de Vista Testemunho Testemunho Refúgio 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 Obra-prima Estatura Estatura Assumir Assumir Consequência Política Política Aniversário Aniversário Alcance Alcance Ponto de Vista Ponto de Vista Testemunho Testemunho Refúgio Refúgio Solução 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 Excessiva 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 Prémio 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 Procriar 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 Estranho 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 Derreira 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 comportes carne carne desenvolve 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 diligente 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 solução solução acessível acessível prémio prémio procriar procriar estranho estranho barreira barreira comportes 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 carne carne desenvolve 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 diligente 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 dividir 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 vidicar 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 Econômico Emergência 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 Empregar 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 Habilitar 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 Incentivar 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 Inimigo 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Apagar 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 Dividir Dividir Viver 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 Econômico Econômico Emergência Emergência Empregar 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 Inimigo Meio ambiente Meio ambiente Apagar Apagar Exposição 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 Explicar 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 Explorar 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 Extinto 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 Fascinar 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 Frosch 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 Figura 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 GRIP DOBRA DOBRA FRÁGIL 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 EXPOSIÇÃO EXPOSIÇÃO EXPLICAR EXPLICAR EXPLORAR EXPLORAR EXTINTO EXTINTO FASCINAR FASCINAR FROZ FROZ FIGURA 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 GRIP GRIP DOBRA DOBRA FRÁGIL 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 GENDEROSO 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 Pressa 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 Imaginação 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 Imediato 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 Incluir 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 Aumentares 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 Incrível Incluindo Incluir 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 Adelante Indústria 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 Infantil 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 Generoso Generoso Pressa Pressa Imaginação Imaginação Imediato Imediato Incluir Incluir Aumentar Aumentar Incluir Aumentar Incluir Indústria Indústria Infantil 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 Informar Instrução 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 Insulto Sulto Insulto 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 Intentar 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 Interpretar 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 Convite 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 Irritar 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 Necessário 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 Vizinhança Transbordar 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 Informar Instrução Instrução Insulto Insulto Intentar Intentar Interpretar Interpretar Convite Convite Irritar 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 Necessário Necessário Vizinhança 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 Transbordar 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 Culpa Coop 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 Elf 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 Se chama Humanidade 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 Proposição 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 Miniatura 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 Ligação 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 Providência 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 Compaixão 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 Dominio 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 Culpa 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 Alvo 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 Humanidade 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 Química Química Proposição 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 Providência Compaixão Compaixão Domínio Domínio Angústia 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 Instalação 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 Higiene 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 Conspiração 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 Conformidade 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 Permissão 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 Persuadir 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 Vencimento 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 Profissão 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 Propor 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 Angústia Angústia Instalação Instalação Higiene 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 Conspiração 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 Conformidade 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 Permissão Permissão Persuadir Vencimento Vencimento Perfissão Perfissão Propor Proteger 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 Propósito 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 Prejudicial 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 Dura 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 Recomendar 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 Permanecer 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 Lembrar 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 Garantia 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 Idênticum 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 Identificar 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 Proteger 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 Propósito Propósito Prejudicial Prejudicial Dura 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 Recomendar 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 Permanecer 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 Lembrar Lembrar Recomendar 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 expandir habitar-se 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 inspirar 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 germe 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 gravidade 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 flutuador 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 amor 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 intragir 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 repreender 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 Imitar Imitar Expandir Expandir Habitar Habitar Inspirar Inspirar Germe Germe Gravidade Gravidade Flutuador Flutuador Amor Amor Intragir Intragir Repreender Repreender Imitar Imitar Fiel 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 Predizer 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 Tonte 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 Sica 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 Nervo 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 Ditador 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 Desordem 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 Legislação 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 Simetria 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 Antiguidade 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 Fiel Fiel Predizer Predizer Tonte Tonte Seca Seca Nervo Nervo Ditador Ditador Desordem 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 Legislação Legislação Simetria Simetria Antiguidade Antiguidade Dobrado 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 Padrão 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 Dispositivo 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 Contágia 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 Sátira 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 Sensato 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 Sensível 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 Sério 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 Tintura 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 Dobrado Dobrado Padrão 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 Dispositivo 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 Contágia 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 Sátira 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 Sensato 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 Sensível 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 Sério 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 Garantir 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 Tintura 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 Algum Ilegalmente 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 Orgulhoso 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 Trimestre 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 repetir 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 sofra 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 cercar 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 formidável 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 terapia 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 assim sendo assim sendo assim sendo assim sendo transferir 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 ilegalmente 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 orgulhoso 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 trimestre 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 repetir 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 sofrer 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 cercar cercar formidável 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 terapia 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 assim sendo assim sendo assim sendo transferir 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 tratar 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 triunfou 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 triunfo triunfo unicum 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 a não ser que a não ser que a não ser que a não ser que costumeiro 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 ben estar ben estar ben estar ben estar difundido 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 Frida 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 Importam 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 Significar 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 Tratar Tratar Triunfo Triunfo Único Único A não ser que Costumeiro 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 Bem-estar 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 Difundido 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 Frida Frida Importam 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 Significar Significar Remédio 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 Opinião 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 Próprio 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 Sólido 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 Portante 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 De várias De várias De várias De várias Veículo 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 Compartilhar 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 Piorat 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 Remédio Remédio Opinião 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 Portanto, de várias, de várias, veículo, veículo, compartilhar, compartilhar. Estante, estante, piolar, piolar, adoração, 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 adoração. Deslizar, 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 deslizar. Resolver, resolver, resolver. Em breve, em breve, em breve, em breve. Durido, durido, durido. Son, son, son. Falar. 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 Gastar. 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 Censura. Censura 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 É bono É bono É bono É bono Adoração Adoração Deslizar Deslizar Resolver Resolver Em breve Em breve Durido Durido Som Som Falar Falar Gastar Gastar Censura Censura É bono É bono Campanha 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 Aperando 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 Construir 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 Implemento 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 Catástrofe 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 Acidente 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 Distrito 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 Direção 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 Limite 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 Postergar 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 Campanha 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 Aparalho 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 Construir Construir Implemento 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 Catástrofe Catástrofe Acidente Acidente Distrito 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 Permitir 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 Exajurar 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 Equipar 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 Enfeite 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 Fornecer 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 Avançar 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 Embarcar 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 Forcer 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 Privar 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 Derivar 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 Permitir Permitir Exagerar Exagerar Equipar 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 Avançar 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 Florescer Florescer Privar Privar Derivar Derivar República 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 Algrás 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 Nutrir 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 Verificar 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 Jurar 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 MARAVILHA 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 PECULEARIDADE 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 REFLETIR 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 SUBIR 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 DESCER 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 REFLETIR REPÚBLICA REPÚBLICA ALGRAR ALGRAR NUTRIR Nutrir Verificar Verificar Jurar Jurar Maravilha Maravilha Peculiaridade Peculiaridade Refletir Refletir Subir Subir Descer Descer Meção 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 Citar 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 Aproveitar 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 pregar se utuzentar se utuzentar se utuzentar se utuzentar coordenar 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 elogio 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 merecer 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 a visão a visão a visão a visão corresponder 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 Menção Menção Citar Citar Aproveitar Aproveitar Pregar Se aposentar Se aposentar Condenar Condenar Elogio Elogio Merecer Merecer Adição Adição Corresponder Corresponder Relembrar 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 Mexer 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 Contraditório 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 Abordagem 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 Emancipar 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 Classificar 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 Murchar 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 Assombrar 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 Conter Conter Cometer Cometer Afirmação 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 Relembrar 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 Abordagem Emancipar Emancipar Classificar Classificar Murchar Murchar Assombrar Assombrar Cometer Cometer Afirmação Afirmação Animar 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 Aplique 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 Decepcionar 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 Transgressão Transgressão Panela 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 Proporcionar 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 Traduzir 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 Encantar Malícia 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 Suicídio 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 Animar Animar Aplique Aplique Decepcionar Decepcionar Transgressão Transgressão Panela Panela Proporcionar Proporcionar Traduzir Traduzir Encantar Encantar Malícia 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 Suicídio Suicídio Vento 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 Declaração 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 Transformar 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 Tulescópio 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 Telescópio Surpreender 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 Expor 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 Penetrar 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 Extrair 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 Carimbo 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 Implicar Devento Devento Declar Declaração 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 Transformares 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 Telescópio 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 Surpreender 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 Expor Expor Penetrar 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 Implicar Implicar Determinar 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 Hipótese, 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 indicar, 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 indicar. Sul, 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 pavor, pavor, pavor. Frequentemente, frequentemente, frequentemente. Frequentemente Tédio 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 Conhecer 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 Substância 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 Determinar Determinar Tumelo Tumelo Hipótese Hipótese Indicar Indicar Sul Sul Pavor Pavor Frequentemente 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 Tédio 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 Conhecer 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 Substância 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 Credo 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 Procedimento 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 Têxtil 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 Raio 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 Estutísticas 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 Estável 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 Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Cuspiro 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 Adoptivo Trabalho punoso Trabalho punoso Trabalho punoso Trabalho punoso Credo Credo Procedimento Testil Testil Raio Raio Estutisticas Estutisticas Estável Estável Esboço Projeto Esboço Projeto Cuspires Cuspires Adoptivo Adoptivo Trabalho punoso Trabalho punoso Trabalho punoso Prolongar 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 Semblante 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 Pulso 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 Sultrar 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 Dispensar 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 Fundida 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 Perturbar 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 Inclinar 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 As vezes As vezes As vezes As vezes As vezes Prolongar Prolongar Passado 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 Semblante Semblante Pulso 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 Sultrar 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 Dispensar Dispensar Fundo Fundida Fundo Fundo Fundida Fundo 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 Às vezes, definhar, 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 ilustrar. Ilustrar, 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 ilustrar. Economia, 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 economia. Melancólico, melancólico, melancólico. Calcular, calcular, calcular. Cuivradia, 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 cuivradia. Confiança. 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 Entusiasmo. 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 Vergonha. 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 Definhar Ilustrar Ilustrar Economia Economia Melancólico Melancólico Calcular Calcular Covardia Covardia Confiança Confiança Entusiasmo Entusiasmo Vergonha Vergonha Soborno Soborno Proporção 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 Sufrágio 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 Discurso 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 Gratidão 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 Becado 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 Percado Herança 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 Contenda 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 Continente 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 Infase Infase Ênfase Ênfase Sinceridade 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 Proporção Proporção Sufrágio Sufrágio Discurso Discurso Gratidão 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 Pecado Pecado Herança 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 Contenda Contenda Continente Continente Ênfase Ênfase Sinceridade 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 Piedade 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 Violência 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 Apetite 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 Capacidade 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 Paciência 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 Como expectar Como expectar Como expectar Como expectar Extensão 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 Fator Fatores 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 Comunidade 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 Piedade Piedade Violência Violência Apetite Apetite Capacidade Capacidade Paciência Paciência Prospectar Prospectar Extensão Extensão Fatores Fatores Comunidade Comunidade Fé Fé Significado 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 Impressão 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 Tensão 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 Análise 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 Tensão Tensão Trabalho 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 engenheiro Trabalho Realização 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 Generalização 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 Realizar 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 Violar 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 Passo Largo Passo Largo Passo Largo Passo Largo Significado Significado Impressão Impressão Tensão Tensão Análise 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 Trabalho Trabalho Realização Realização Generalização 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 Realizar Realizar Violar Violar Passo Largo Passo Largo Passo Largo Aperto Aperto Tropeçar 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 Lógica 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 Eloquência 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 Passatempo 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 Combinar 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 Relacionar 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 Prender 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 Encarnar 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 Ameaça 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 Aperto Aperto Tropeçar 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 Lógica 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 Eloquência 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 Passatempo 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 Combinar Combinar Relacionar Relacionar Prender Prender Encarnar Encarnar Ameaça Evidência 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 Tirania 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 Persistir 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 Tremers 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 Teatro 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 Comparecer 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 Evitar 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 Acordado 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 Fresco 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 Afetar 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 Evidência Evidência Tirania Tirania Persistir Persistir Tremer Tremer Teatro Teatro Comparecer Comparecer Evitar 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 Acordado Acordado Fresco Fresco Afetar 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 presente presente ser bom para ser bom para ser bom para ser bom para febre 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 luta 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 falácia 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 astronomia 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 desespero fogo nebuloso futuro presente ser bom para ser bom para febre luta luta falácia falácia astronomia 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 desespero desespero fogo fogo nubuloso nubuloso vidro 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 luvã 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 es esquecimento es esquecimento es que Si Urama, 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 Chão, Chão Acho, Hábito, Hábito, Hábito Acontecer 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 Saúde 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 Capacete 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 Vidro Vidro Luva Luva Esquecimento Esquecimento Urama 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 Chão Chão Acho Acho Hábito Hábito Acontecer Acontecer Saúde Saúde Capacete 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 Útil 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 Ponte 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 Erro 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 Queimar 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 Biogum 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 Botão Praga 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 Calendário 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 Dinheiro 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 Identidade 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 Útil Útil Ponte Ponte Erro Erro Queimar Queimar Biol Biogum Biogum Botão Botão Praga Praga Calendário 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 Dinheiro Dinheiro Identidade Identidade Campeão 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 Meios Meios de subsistência Meios de subsistência Meios de subsistência Finança 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 Vácuo 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 Época 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 Epidemia 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 Ridículo 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 Analogia 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 Ética 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 Infância 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 Campeão 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 Meios de Subsistência Meios de Subsistência Meios de Subsistência Finança 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 Vácuo Vácuo Época 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 Analogia. Ética. Ética. Infância. Infância. Constituição. 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 Pobreza. 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 Fenómeno. 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 Pauzinho. 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 Declarar. 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 Aprovar. 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 Conciliar. 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 Contribuir-se. 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 Distribuir-se. 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 Extinguir Constituição Constituição Pobreza Pobreza Fenómeno Fenómeno Palzinho Palzinho Declarar Declarar Aprovar Aprovar Conciliar Conciliar Contribuir-se Contribuir-se Distribuir-se 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 Extinguir 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 Elegia Dialecto 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 Arado 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 Dignidade 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 Misericórdia 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 Doutrina 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 Disciplina 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 Manuscrito 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 Miséria 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 Fundação 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 Elegia Elegia Dialecto Dialecto Arado Arado Dignidade Dignidade Misericórdia Misericórdia Doutrina Doutrina Disciplina 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 Manuscrito Manuscrito Miséria Miséria Fundação 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 Concessão 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 Fama Reinhard 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 Eficiência 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 Biologia 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 Limpar 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 Treinador 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 Memória 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 oceano 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 passar 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 concessão concessão fama fama reinado reinado eficiência eficiência biologia limpar limpar treinador treinador memória memória oceano 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 passar 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 Pissageiro 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 Empresa 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 Concurso 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 Continuar 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 Ao controle Ao controle Ao controle Ao controle Sofá 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 Contagem 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 Coragem 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 Curva 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 Deserto 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 Pissageiro PESSAGEIRO EMPRESA EMPRESA CONCURSO CONCURSO CONTINUAR CONTINUAR AO CONTROL AO CONTROL SOFÁ SOFÁ CONTAGEM CONTAGEM CORAGEM CORAGEM CURVA CURVA DESERTO DESERTO DIFICULDAD 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 EUTRONICUM ESPERO FÁBRICA 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 ALIMENTAÇÃO 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 FUME FUME FLUXO 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 IDIOTA 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 Floresta Dificuldade Dificuldade Electrónico Electrónico Espero Espero Fábrica Fábrica Alimentação Alimentação Filme Filme Voar Fluxo Fluxo Idiota Idiota A floresta A floresta Rogelar 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 Amizade 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 Fumaça 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 Ganho 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 Galeria 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 Lixo 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 Portão 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 Venir 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 Bussola 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 Gênio 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 Congelar Congelar Amizade Amizade Fumaça Fumaça Ganho Ganho Galeria Galeria Lixo Lixo Portão Portão Reunir Reunir Bússola Bússola Gênio Gênio Fantasma 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 Guarda 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 Metade 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 Altura 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 Urrôn 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 Em geral Em geral Em geral Em geral Joia 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 Algria 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 Joia Joia parece parece revista 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 fantasma fantasma guarda guarda metade metade altura altura horror horror em geral em geral joia alegria alegria parece parece revista 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 gerir 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 casamento 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 casar 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 Microscópio 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 Meia-noite 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 Mint 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 Mente Missão 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 Paz 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 Porcent Fato 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 Gerir Gerir Casamento Casamento Casar Casar Microscópio 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 Meia-noite 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 Mente Mente Missão 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 Paz Paz Porcento Porcento Foto Foto Plástico 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 Placa 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 Possível 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 Pó 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 Preparar 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 Empurrares 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 Comunicar 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 Receber 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 Registro 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 Aluguel 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 Plástico Plástico Placa 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 Possível Possível Pó 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 Preparar 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 Empurrares 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 Placa 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 Aluguel Retorna 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 Cobertura 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 Desistir 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 Grato 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 Estufa 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 Prejuízo 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 Harmonia 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 Criança 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 Conhecimento 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 Terra 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 Retorna 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 Cobertura Cobertura Desistir Desistir Grato 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 Estufa 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 Prejuízo 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 Harmonia 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 Criança 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 Conhecimento Conhecimento Terra Terra Científico 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 Temporada 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 Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Beira 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 Segundo 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 Procurar 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 Selecionar 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 Prata 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 Suave 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 Cibonete 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 Científico Científico Temporada Temporada Com certeza Com certeza Beira Beira Segundo Segundo Procurar Procurar Selecionar Selecionar Prata Prata Suave Suave Cibonete Cibonete Solgad 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 Alma 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 Espaço 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 Rapidez 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 Napidez PICANTE ESTÁDIO ESTILO 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 BEM-SUCEDIDO 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 SISTEMA 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 SONO LENTO SONO LENTO SONO LENTO SONO LENTO Soldado Soldado Alma Alma Espaço Espaço Rapidez Rapidez Picante Picante Estádio Estádio Estilo Estilo Bem-sucedido 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 Sistema 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 Sonolento 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 Conte uma mentira 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 Vence, vent, 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 vent. Lixo, 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 lixo. Problema, problema, problema. Problema, palha, 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 torção, 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 torção. Universidade, 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 universidade. Despertar. 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 Casamento. 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 Conte uma mentira. Conte uma mentira. Conte uma mentira. Lixo. Lixo. Problema. 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 Palha. Palha Torção Torção Universidade Universidade Despertar Despertar Casamento Casamento Largo 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 Ativo 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 Ataque 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 Fundo 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 Cancelar 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 Completo 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 Clef Criativo 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 Danificar 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 Destruir-se 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 Documento 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 Largo Largo Ativo Ativo Ataque Ataque Fundo Fundo Cancelar Cancelar Completo Completo Criativo Criativo Danificar 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 Destruir-se 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 Documento Documento Ganhar 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 Efeito 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 Electricidade Efeito 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 Neuro 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 Negral Desvaneça 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 Mês 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 Ficção 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 Atitude 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Ganhar Ganhar Efeito 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 Eutricidade Eutricidade Negral 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 Desvaneça Desvaneça Mês Mês Ficção 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 Lidar com Mudança 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 Curar 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 Herói 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 Importar 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 Fundição 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 Movimento 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 Agarrar 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 Flar 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 Gênero 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 Sobrevivência 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 Herói Herói Importar Importar Fundição Fundição Movimento Movimento Agarrar Agarrar Pular Pular Género Género Sobrevivência 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 ат